Os cerca de 450 metros da Intendente Magalhães vão ficar pequenos para apreciar a beleza e o samba no pé de duas rainhas de bateria que estreiam este ano no posto. Lívia Menezes, pela Acadêmicos de Jacarepaguá, na série Bronze, e Dandara Bispo, da Unidos da Vila Santa Tereza, na série Prata. Elas vão dar continuidade a uma tradição que começou em 1985 com a modelo Monique Evans e que desde então tornou-se imprescindível no Carnaval Carioca. Vamos saber como essas rainhas estão sentindo a responsabilidade do posto e o que elas prometem para o desfile. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Alerje Debate. Obrigada pela participação de vocês. Vamos começar, então, contando um pouquinho dessa trajetória junto às escolas de samba. A gente, pela pesquisa, viu que vocês duas são pratas da casa, né? São crias do mundo do samba e estão desde muito cedo participando desse dia-a-dia das escolas. Então, eu queria saber um pouquinho de cada uma. Vamos começar, então, com a Lívia, contando como é que aconteceu a sua estreia nas escolas de samba. Bom, eu comecei no mundo do samba, na Renascê de Jacarepaguá. Sempre desfilei, comecei já na escola grande, né? Não foi como normalmente as crianças começam, que é nas escolas mirins. Na Renascê, eu recebi diversas oportunidades. Já fui unha da comunidade também, por mérito próprio. Assim como hoje em dia, eu sou rainha de bateria por mérito. Passei por diversas escolas. Hoje em dia, sou partista de Salgueiro, da Império da Tijuca. Permaneço na Renascê e estou podendo realizar meus sonhos de vir como rainha de bateria na Academia de Jacarepaguá. E você começou com quantos anos? Com seis anos de idade. Você falou que não começou com o Ala Mirim, mas era muito pequenininha ainda. Sim. Sim. Exatamente. E isso tinha influência, Lívia, da sua família para você começar tão cedo? Sim, da minha mãe. A minha mãe sempre gostou e eu sempre acompanhei ela nos ensaios. A minha mãe é ritmista. E carnaval sempre esteve envolvido na minha família. Então, eu já cresci, eu não tive nem escolha, nem para onde fugir, na verdade. Então, foi um amor que a cada ano, enquanto eu fui crescendo, eu fui gostando. Eu queria participar, eu queria estar ali. E eu tive a oportunidade. Então, depois que eu passei pela primeira vez na Marca de Sapucaí, eu não senti mais vontade de não desfilar. Eu queria todo ano estar ali. O coração bate mais forte, né? Dandara, e você? Como é que começou a sua história? Olha, eu comecei no tradicional, né? Eu comecei com cinco anos, desfilando pelo Aprendizismo Salgueiro. Mas criança mesmo, para divertir e tal. Desfilava com toda a minha família. Várias crianças da minha família. E aí, eu fui crescendo, resolvi, na fase da adolescência, por uns 15 anos, 16 anos, resolvi não desfilar mais. Só que eu viajava e ficava chorando na frente da televisão, porque eu estava vendo o desfile acontecer e eu não estava lá. Aí, eu voltei, fui para a Vila Isabel. Lá, eu fiquei quatro anos. Já entrei como fascista. E, em 2012, 2014, eu disputei o estandarte de ouro individual feminino, concorrendo pela Vila, representando a Vila Isabel. E, no mesmo ano, eu saí porque eu disputei grávida. Concorreu como o melhor fascista, o estandarte de ouro. Isso, isso. Melhor fascista feminino. Mas, no mesmo ano, eu desfilei e saí da escola porque eu estava grávida. Já desfilei grávida, na verdade. Aí, me afastei e agora voltei em 2019. Voltei pela Imperatriz Lopoldinense. Hoje, eu desfilei na Imperatriz. E, agora, no finalzinho do carnaval, fui convidada para ir para o Império Serrano. Então, atualmente, eu desfilei e não faço o Império Serrano. No Vila Santa Tereza, eu fui convidada em 2020 para vir de musa, mas eu não pude. Aí, aceitei vir em 2021. Vim em 2021 e a nossa rainha, a antiga rainha, saiu. Aí, minha presidente me deu um susto, me convidando para ser a raiz de bateria do Vila Santa Tereza. Eu, obviamente, aceitei. Até porque eu amo carnaval, eu sou envolvida nesse meio de carnaval. Então, não tive muito pra onde correr, não. Estamos aí. E eu queria... Você falou sobre essa questão de ter desfilado grávida. Queria que você contasse como é que foi essa experiência de como um passista que requer todo esse desempenho e até o esforço físico daquele samba intenso na avenida, estando grávida. É. Eu desfilei com um para dois meses de gravidão. Então, não era nada. Não dava para ver. Na verdade, ninguém sabia que eu estava grávida. Ninguém. Barriga não tinha. Só eu. Barriga não tinha. Mas, assim, eu sabia. Então, eu sabia que minha resistência já não seria a mesma. Eu sabia que meu samba já não seria o mesmo. Mas, mesmo assim, eu fui... Eu encarei. Dei o meu melhor sim, mesmo sabendo de todas as adversidades. E foi muito legal, né? Foi muito gratificante. Foi um mega reconhecimento, ainda mais pela fase que eu estava passando. Quando eu fui indicada, eu fui indicada na época do ensaio técnico, eu já tinha percebido que a minha respiração já não estava lá, essas coisas. Mas eu vim com um menino ali do meu lado, que hoje é até a musa do Vila Santa Fereza, que é o Gabriel Gomes. Mas é pretinho. E ele me incentivando muito, 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 muito. Aí, lá no final, o cara do estandarte de ouro me chamou no cantinho e falou que eu estava concorrendo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou grávida. Eu não vou conseguir dar meu máximo. Mas, assim, eu dei na medida do possível. Mas eu sabia das condições, né? Então, eu fiquei um pouco conformada. Mas a gente discutiu assim mesmo. Olívia, e a gente ouve muito, né? Quando se fala da escolha das rainhas de bateria, quando sai alguma notícia na imprensa, falando, por exemplo, sobre uma celebridade que foi escolhida, alguém famoso. Enfim, e que muita gente valoriza quando a pessoa escolhida, né? É, como eu disse no início aqui, uma prata da casa. Alguém que já acompanha a comunidade desde cedo. Enfim, que dá o sangue, né? O amor, o sangue, o suor pela escola. Como é que foi para você ter recebido esse convite? É, tanto a presidente quanto o Gabriel, eles me surpreenderam com o convite. Eu era a moça da escola. Eu era a moça da escola. Que também foi um convite que eles fizeram para mim. O Gabriel sempre soube que esse era o meu sonho. O Gabriel sempre soube. E ele sempre falou para mim que um dia eu realizaria ele. Só que eu não esperava que seria justamente por ele que o sonho iria ser realizado. Entendeu? Foi um mix de sentimento para mim. estar podendo viver isso é inexplicável. Entendeu? E eu só tenho que agradecer aos dois, tanto a Fernanda quanto o Gabriel, por esse momento, por esse mérito, por eles terem sido o tipo de pessoas que valorizaram a gente da escola deles para colocar nesse cargo. Eu imagino que vocês devam sentir como um ator também que vai entrar em cena e um atleta que vai começar uma partida, que deve dar aquele frio na barriga antes de começar o desfile. Mas você acha, Lívia, que ter essa intimidade com a escola dá também mais segurança, mais confiança para você ocupar esse posto? Sim. Sim. Ocupar esse posto sendo uma pessoa que era da comunidade, eu acho que você representa todas as pessoas que sonham com isso, principalmente pelas meninas da escola, da aula de fascista, de musa também, que sonham em subir nesse cargo. Então, eu não estou ali só por mim, eu estou com todas as meninas que sonham um dia pela escola que desfila, seja qual for, subir nesse cargo por mérito, por pessoas que acreditam em você e sabem que você é capaz de cumprir com o cargo. E outra curiosidade também sobre as rainhas de bateria, agora eu vou começar com a Dandara, que também passou por uma gravidez no meio do processo e depois provavelmente engrenou no treinamento, mas a gente sempre ouve também sobre a preparação de vocês para esse dia, a preparação física mesmo. O que vocês precisam fazer como exercício, como alimentação, enfim, quais são os cuidados que vocês devem ter nesse período todo preparatório? E aí eu queria saber da Dandara primeiro, como é que é a sua preparação para esse dia? Ai, olha, além de muita terapia, não, estou brincando, estou brincando, vamos lá. Eu fui atleta quando mais nova, então eu joguei handball. Então, assim, meu corpo, ele é um pouco doutrinado. Certos problemas, assim, de engordar e tal, eu não passei, porque eu já tinha essa coisa mais regrada por conta do handball. Mas, é claro, eu procuro estar correndo, aqui dentro da minha casa eu tenho uma pista, eu vou lá para caminhar, eu vou lá para correr, eu não faço academia, tá? Não faço academia. Não faz musculação igual a gente tinha. Não faço musculação. As meninas lá na maromba para ficar fortes. Não faço. Eu vou mais mesmo na corrida e na caminhada. é uma alimentação, né? Que é, né? É essencial, fundamental. Mas, e aquilo que eu costumo dizer, gente, quem desfila, que começa a ensaiar lá em abril, maio, junho, chega agora com um corpo maravilhoso, gente. Porque o que a gente samba, o samba, ele é um aeróbico maravilhoso. Já é academia, né? Você chega com uma perna definida, com uma bunda definida, com uma barriga definida. Porque vem sambando, 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 chegando no carnaval, você está, ó, no street. E sambando é em cima do salto, né? No salto, com certeza. A gente nem pode sair do salto, né, Lívia? Pois é. Não dá. Lívia, e você? Como é que é a sua preparação? Assim o Amandandara falou, eu não faço dieta rígida. Eu não faço. Eu também não estou fazendo academia. Eu estou tendo umas semanas de ensaio muito intenso. Por conta de falar em várias escolas. Então, automaticamente, eu perco o peso conforme se eu estivesse na academia. Entendeu? Às vezes, eu saio para correr de manhã. Mas nada que seja muito rígido. Nada que é muita musculação, é dieta, assim, super regrada, não. Eu só como coisas saudáveis. Difícil como uma besteirinha, isso é óbvio. Mas chega nos ensaios, mata tudo. Compensa, né? Queima muita caloria. E no dia do desfile? Porque, assim, como vocês falaram, acaba sendo uma atividade aeróbica puxada. A gente vê, por exemplo, quem vai correr maratona, meia maratona, tem uma preparação, por exemplo, até de alimentação para evitar passar mal, se sentir muito inchado ou ter uma indisposição na hora da corrida. E eu imagino que para o desfile deva ser a mesma situação, né? Sim. Se bem que em dia de desfile eu fico tão ansiosa e nervosa que fome eu não sinto. Não consegue nem comer. Não, eu não sinto fome. Mas eu sempre, para me sentir leve, nada pesado, eu como, procuro comer salada, um frão grelhado, coisa bem leve, entendeu? Porque também não dá para em dia de desfile a gente matar um pratão de feijoada. Não pode correr o risco de passar mal, né? De jeito nenhum. E você, Dandara? Concordo. Eu não gosto de beber muito líquido antes, porque, aliás, me dá vontade no banheiro, até junto à ansiedade e à quantidade de líquido, eu me sinto muito inchada. Então, eu evito ficar bebendo muito líquido. É, óbvio que a gente se hidrata, né? Para não correr o risco. Mas eu evito, assim, nas últimas horas de ficar ingerindo muito líquido. E como a Lívia falou, tudo muito levinho. Fanguinho, fruta, salada, uma comida mais, assim, tranquila para a gente poder passar bem na marquês, na entendência, enfim, onde a gente pode estuar. Não, e até porque você falou do líquido, depois que vocês se arrumam, estão prontas com aquela fantasia, muitas vezes grande, né? Até para se precisar ir no banheiro rapidinho, já é complexo. É muito difícil. Tem que tirar tudo. Depois que arrumou, já era. Tem que ficar montada. E aí, voltando, também citei aqui a questão das rainhas de bateria, que são celebridades, normalmente elas são convidadas, né? Para assumirem esse posto, porque levam até visibilidade para as escolas, enfim. E a gente também tem notícias de rainhas de bateria que pagam por esse posto. Para estar nesse posto que vocês almejam a vida toda. Como você falou, né? O sonho de toda menina que começou na escola como fascista, enfim, que é chegar nesse posto. Como é que você vê essa situação das rainhas que pagaram para estar nesse carro? Então, falar sobre isso é uma coisa muito delicada. Porque, ao mesmo tempo que eu entendo as necessidades das escolas de samba, principalmente quando são escolas da intendente ou até mesmo da SRIA, porque necessitam para colocar o carnaval na rua. E, querendo ou não, esse dinheiro, tanto que rainhas de bateria, eu falo como de musas, ajudam a escola para o carnaval. Mas eu acredito que toda escola merecia, assim, dar uma oportunidade para uma pessoa que seja da comunidade. Entendeu? Para abrir... Eu sei que rainha que paga, que é famosa, dá visibilidade para a escola. Mas uma pessoa da comunidade, eu acho que representaria muito mais mais à frente da bateria. Dandara, você, o que você acha? Concordo plenamente com o que a Ligna falou. Ela falou, acho que é tudo que eu tinha para falar. E, assim, até acrescentando, eu acho que muito por uma questão de representatividade, sabe? Hoje a gente vê algumas meninas tendo esse tipo de oportunidade. Tem a Mayara vindo de rainha, tem algumas meninas passistas vindo de musas, vindo de rainha não, princesa no caso, né? Algumas outras vindo de musa e tal. Isso é muito representativo. Você vê aquela figura ali, a gente se arrepia, a gente chora, parece que é a gente que está ali. Porque, sabe, mexe com você, mexe com o teu sonho. Porque do mesmo jeito que ela tinha o sonho de estar ali, a gente também tem o sonho de estar ali. Qual menina que não está lá na aula de passista que não tem o sonho de vir sambando na frente da bateria? Todas elas têm. Todas. Não adianta negar que todas elas têm. Então, assim, é muito representativo. Hoje eu faço questão de exaltar a bateria, calma para todas elas que conseguiram a seu cargo. Raíssa, Bianca, a própria Mayara, enfim. As musas que estão aí, Belinha, a nossa corte do Carnaval, que é maravilhosa, super representativa. Foi que eu até mandei mensagem para as meninas na época. Eu falei, gente, fazia tempo que eu não parava para assistir uma disputa de rainha de Carnaval. Eu me senti completamente presa e envolvida naquilo, porque eu me vi representada por elas, sabe? Passaram por, não as mesmas coisas, literalmente falando, mas a trajetória é muito parecida, conhecida em vários momentos. Então, eu acho que a questão da representatividade é gigantesca. Eu acho que é isso que a comunidade fica pedindo, que é ter o prazer de ver alguém que estava ali do lado delas, que riu para elas, que conversou com elas, sabe? Que calçou o sapato junto com elas, vê ali, naquele pódio, naquele o quê? Rainha de bateria. É esse momento de grandeza, de status, de luxo e aquela coisa toda. É verdade, gente. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, mas retorna já já. Não saia daí, é só um minutinho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti